E para encerrar as festividades em 68 anos de emancipação política no município de Alto Garças, a última noite de show fica por conta da dupla Cleiton e Camargo. Música Boa noite, última noite de show. Amanhã ainda temos evento, temos ciclismo, Natal das Crianças aqui no ginásio, mas a palavra é gratidão, obrigado Alto Garças, a toda a população por ter comparecido a todas as noites no evento. Estou muito feliz e eu espero que todos tenham gostado. É um trabalho do prefeito, meu trabalho, de todos os secretários e de todos os funcionários. Então agradeço a todos que não me diram esforço para que isso se realizasse. É só agradecimento mesmo a Deus, a nossa população, a todos os secretários, a todos os funcionários da prefeitura que se empenharam muito para que tudo isso acontecesse. É igual você disse, hoje está terminando os shows, mas nós já tivemos hoje pela manhã o atletismo, que foi a corrida, e agora na parte da manhã, que eu tenho certeza que vai ser um outro sucesso, já convidando a toda a população, saída do César Borges, escola César Borges, 57 quilômetros aí, já inscrito mais de 200 ciclistas da região sul, vindo também de outros estados. Então é um sucesso e a tarde, convidar também todas as crianças alto-garcenses, família, a partir das 3 horas da tarde de amanhã, trenzinho, brinquedos, distribuição. Então vai ser uma festa já preparando já para o Natal. E Natal você sabe que é tudo de bom, é pensar em Jesus, é pensar em Deus e agradecer por ter dado também uma noite maravilhosa, uns dias bons para a gente estar aí organizando essa festa. Sucesso total. Agora, prefeito, 68 anos foi um sucesso, agora a administração vai ter que trazer 69 anos, e a população vai cobrar um pouco mais da administração de 69, hein? Não, e eu quero é que cobre, por quê? Isso aqui hoje é dinheiro público, a gente vai buscar recursos também na cultura, né? Como ficou parado dois anos, a gente tem que buscar também o recurso e para trazer hoje mais shows melhores, né? E com mais também, cada vez mais qualidade e melhorar mais também as nossas festas. Já que isso movimenta hoje a economia da cidade, não tem um quarto de hotel hoje à disposição, estão todos já ocupados. Você passa nas pizzarias, no comércio, todo mundo trabalhando, as barraqueiras que aqui acreditou na festa. Então, todo mundo leva aí seu dinheiro também e a economia tudo melhora no município. Então, está sendo maravilhoso, assim, a cidade está precisando disso, de alegria, assim, vamos ter que contê-la, né? Vamos ter que contê-la, se cuidar, mas está muito bom, muito bom mesmo, estou curtindo, estou amando. Muito bom, graças a Deus estamos aqui comemorando o aniversário de Alto Garças, com esse show maravilhoso, a população participando em peso. Merece um show desse negócio? Merece, merece, o município merece, a população merece, sim. Parabrasamente. Deu para aproveitar essas noites aqui em comemoração aos 68 anos? Com certeza, com certeza. O município merece outras festas dessas? Com certeza, com certeza. Pessoal estonizado aí no canal TV Rio Garças, eu te dou um parabéns pelo serviço de vocês, muito bom para o nosso município. Bom, e o evento, é isso que vocês estão vendo nas imagens aí, é isso que vocês estão proporcionando, é um sentimento de felicidade para todos os municípios, né? O povo era carente disso, não é mais, a prefeitura fazendo um bom trabalho aí, trazendo entretenimento para o público, e sempre querendo mais, né? Os três shows excelentes, cantores, muito bom todo mundo. A população está de parabéns por ter comparecido em peso, e mais ainda, toda a prefeitura pela cultura do nosso município. Só curtir agora? Ah, só curtir, com certeza, graças a Deus. E todo mundo está feliz, com certeza.